Tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre um notebook da Dell que está muito legal. Ele está com, cara, um Core i7 e é um processador de oitava geração. Para quem já quer um notebook mais potente para trabalho, quer mexer com softwares mais pesados, é um modelo que vale muito a pena você conferir com bastante carinho. Um dos pontos positivos dele é que ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, quem quiser, é só dar uma conferida aí nos links da descrição. Aproveita para ver ficha técnica, todos os detalhes, todas as informações. Foi o meu WhatsApp, tá bom, pessoal? Não precisa se preocupar, não. Aproveita para ver todas as informações, todos os detalhes. Quem já tiver esse modelo, se você garantiu o seu, se você já teve ele, deixa aí nos comentários também tudo o que vocês acham sobre esse modelo de notebook, os pontos positivos, os pontos negativos. É muito legal ter a participação de vocês aqui no canal. E eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço, tá, galera? Para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil. E eu deixo os links de referência para vocês aqui na descrição. Quem quiser, é só acessar para poder conferir, tá bom? Esse modelo de notebook da Dell, o Inspiron i15-3583MS, sempre 10S. Ele vem com oitava geração do Intel Core i7. E ele também já sai com 8 GB de memória RAM. Isso é muito bom, pessoal, porque notebooks de entrada, eles costumam sair com 2, 4 GB de RAM. Esse modelo já tem 8 GB de RAM, e isso é bom para você que trabalha no multitarefa. Por exemplo, para você que abre o seu navegador, o Chrome, por exemplo, do Google, que consome bastante memória RAM. Para você que precisa abrir o Chrome, e abrir várias abas, várias janelas de maneira simultânea. É bacana que você tenha 8 GB de memória RAM, para você conseguir fazer isso no multitarefa, sabe? Várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você manda um e-mail, você ouve um podcast no YouTube, você está com as abas das suas redes sociais abertas, sabe? Você está fazendo várias coisas de maneira super simultânea, utilizando aí bastante janela aberta. Então, 8 GB de RAM já é bem legal para isso. Ele também, pessoal, vem com 1 TB de armazenamento no HD, mais 128 GB no SSD. Então, assim, aquilo que é principal para você, que você vai utilizar de uma maneira mais frequente, é importante que você tenha velocidade, bota tudo no SSD. E aquilo que é mais pesado, que você não utiliza com muita frequência, mas você quer ter guardado com você, né? Alguns registros com você, bota tudo no HD. 1 TB de HD é bastante coisa. Eu nunca cheguei a utilizar tanto espaço assim de armazenamento de disco, mas eu sei que para muitas pessoas que acompanham aqui o canal, ter espaço de armazenamento é algo muito importante. Então, bota tudo ali dentro de 1 TB. Esse modelo de notebook também, uma das vantagens dele é que ele tem uma tela super grande, de 15.6 polegadas, porque também ele tem teclado numérico, então você ganha mais espaço, fica até mais confortável para você poder apoiar suas mãos ali para digitar, porque você tem uma área maior de descanso, né? E o teclado numérico também, para quem trabalha muito com Excel, com números, paga conta, tudo mais, é sensacional, né? Então, você poder digitar os números ali no teclado numérico te dá muito mais performance, principalmente para quem trabalha o dia todo digitando números aí. Outro fator também muito legal é que ele tem placa de vídeo, tá? Da AMD. Então, se você quer fazer edição de fotografia, se você quer editar vídeo, por exemplo, os vídeos que a gente vê no YouTube, sabe? Da maior parte dos canais, onde você tem uma cena atrás da outra, imagem, áudio e tudo mais, cara, super tranquilo para você que quer fazer edição de vídeos assim, igual a gente costuma ver no YouTube, é uma máquina muito legal. E, galera, como eu comentei com vocês, dá uma conferida aí na descrição, porque ele está em promoção. Então, quem está querendo notebooks mais potentes, mais parrudos, cara, eu acho isso muito legal, é uma alternativa muito boa, e principalmente de uma marca bem confiável como é a Dell, tá bom? Aproveita para deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas redes sociais, e quem quiser, dá uma conferida em todos os links da descrição. Muito obrigado, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.